Música Primeiro quero que agradecer a Deus a oportunidade que ele me deu através do voto popular, mais do dobro do voto em relação a 2018, sinal que a população reconheceu nosso trabalho, pedir a Deus que ele me dê força e determinação para que o nosso mandato de mais quatro anos seja ele que dê resultado para a população a qual nos confiou. Então, muita, muita confiança no mandato e muita expectativa também. Então, que Deus nos abençoe mais quatro anos para fazer a diferença da população do estado do Rio de Janeiro. Música 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 Música